Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Motorista e Turista, dessa vez eu estou em Florianópolis e eu peço aí que tu, se não é inscrito no canal, te inscreve, ativa as notificações, marca o sininho para que tu receba o aviso do YouTube cada vez que eu publicar um vídeo, isso é muito importante para nós. Hoje eu vou falar, pessoal, vou falar rapidinho sobre a seleção de corridas. Está sendo muito debatido aí no Brasil inteiro, a gente está assistindo a muitas reclamações de passageiros onde eles alegam que os motoristas estão cancelando as corridas. Eles cancelam após aceitar e muitas vezes começam a se deslocar e depois cancelam e tem gente aí que está aguardando 20 a 30 minutos, se não mais, por uma corrida de Uber. E eu vou dizer para vocês, pessoal, esse é o nosso caminho, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que selecionar as melhores corridas para nós, para o nosso bolso. As corridas atualmente não estão pagando a gasolina, quem dirá a manutenção do carro. Então, pessoal, a gente tem que selecionar corrida nenhuma abaixo de R$ 1,00 por quilômetro. Bote isso na sua cabeça, não faça corrida nenhuma abaixo de R$ 1,00 por quilômetro. Isso está balançando as plataformas, está balançando a Uber, está balançando a 99, porque os passageiros agora estão reclamando. Lembram que antes eram eles que selecionavam as corridas, eram eles que chamavam o Uber e o 99, e aí o que chegasse primeiro ou o que fosse mais barato, eles cancelavam o outro. E não estavam nem aí se o motorista já tivesse se deslocado até o local de partida. Agora parece que o jogo está virando, se é que já não virou. Somos nós, motoristas, que estamos selecionando as corridas. Somos nós, motoristas, que estamos vendo qual a corrida que é mais viável para o nosso bolso, para nós. E é assim que a gente tem que fazer, pessoal. A gente tem que fazer isso, a gente tem que ficar ligado. A corrida que for menos de R$ 1,00 por quilômetro, a gente não tem que fazer, a gente tem que cancelar mesmo, porque é um desrespeito das plataformas. É um desrespeito da Uber, é um desrespeito da 99. Agora, aqui em Floripa, eu cheguei aqui há uns 4 dias, a gente já observa que não tem mais a tarifa dinâmica com multiplicador. O que a gente tem é uma gorjeta, é uma gorjeta, é R$ 2,00, R$ 1,25 a mais numa corrida. Dependendo do lugar que a tua corrida se originar, aí tu tem R$ 1,25 a mais, R$ 2,00 a mais, raramente R$ 5,00 a mais. Eu não peguei nenhuma de R$ 5,00 a mais. Aliás, eu acho que eu peguei uma. Acho que eu peguei uma. E a tarifa para deslocar, para buscar o passageiro, que antes era sempre mais de R$ 1,00 por quilômetro, agora está menos de R$ 1,00 por quilômetro. Quando fica muito alta a procura, aí eles colocam em torno de R$ 1,00 por quilômetro. O algoritmo coloca. Então, pessoal, o que está acontecendo? A Uber resolveu parar com a dinâmica, estão nos dando uma gorjetinha, uma gorjeta por corrida. E isso não paga as nossas despesas. O que acontece? O passageiro tem que ficar esperando, espera meia hora, 40 minutos, entra no carro reclamando, provavelmente ele vai te dar uma estrela só pelo estresse que ele passou dos outros motoristas que cancelaram ele. Não interessa. A gente não está aqui por estrela, a gente está aqui por grana, a gente está aqui por dinheiro. Esse é o nosso objetivo. E quando o passageiro fica insatisfeito, o passageiro vai reclamar. Eu tenho orientado os meus passageiros. Vocês têm que entrar lá no App Store e avaliar o aplicativo. Avalia com uma estrela e diz que a corrida é muito barata para o motorista. Aí a Uber alega que o negócio deles com o passageiro é um, com os motoristas é outro. Por isso que muitas vezes eles cobram muito mais caro do passageiro e repassam isso aqui para a gente. Repassam muito pouco para o motorista. Porque na alegação deles, o negócio deles com o passageiro é um, com nós é outro. Ok. Mas o nosso negócio com eles, então nós vamos ter que resolver. E nós vamos resolver assim, selecionando as corridas. Desculpe aí o desabafo. É que eu vim de Santa Maria para Florianópolis. Lá em Santa Maria eu estou ganhando mais que aqui, cara. Aqui é uma cidade grande, mas lá eu estou conseguindo ganhar mais que aqui. O valor do quilômetro rodado lá é maior do que aqui, fazendo 9,9 lá. E alguns Ubers, porque lá predomina 9,9. Aí tu chega em Florianópolis, toca Uber, toca muito pouco 9,9. E tu fica na média de R$1,20 por quilômetro, R$20 a hora de trabalho. E com muito sacrifício, selecionando muita corrida. Desculpa mais uma vez o desabafo, mas vamos selecionar as nossas corridas. Por hoje era isso. Te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa teu like. Um grande abraço a todos e fiquem na paz.